A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, meus amados irmãos, aqui quem vos cumprimenta, sua irmã em Cristo, Helen Rezende, amém? Pessoal, vocês vão acompanhar aí o trabalho da gente, vamos fazer o motor desse carro, foi gravado todinho, vocês vão pegar a parte de análise, tudo aí do início até o final, da parte da gente analisando esse carro, para chegar à conclusão aí do qual que era o defeito dele, o que tinha causado a quebra, porque nós sabíamos que o motor estava quebrado, só não sabia o que que era, até a finalização agora que a gente já funcionou o carro e está tudo ok, tá? Mas eu espero que vocês acompanhem até o final e vejam passo a passo aí de tudo como a gente fez, o processo que foi para a Riti, ficou, voltou, o que eles tinham que fazer, o que nós tínhamos que fazer. Esse carro aqui é uma Fiat Strada, tá? 2011. 2011. 1.4 Fire. 1.4 Fire, então tá aí, para quem quer aprender um pouquinho mais, tá aí o serviço do início ao fim. É um trabalho longo, pessoal, mas vale a pena você assistir e acompanhar. Para as minhas seguidores que gostam de fazer tag, tinha me proposto fazer tag de peça de carro, ver que quem conhece mais, eu sempre enfatizei aí as peças do carro, dando aquele zoom a mais na peça do carro, para vocês também poderem estar conhecendo um pouquinho mais sobre o motor do carro, sobre as peças, para você que tem curiosidade, é uma ótima oportunidade para você conhecer um pouquinho mais, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Bora para o conteúdo aí, para a gente assistir, para ver como realmente ficou esse trabalho, qual foi o processo que nós seguimos aí, se foi legal, se foi divertido, como foi. Bora lá, gente? Não pode chegar muito perto, não. Não dá para ver bem lá dentro, não. Daqui que eu acho o ponto. Cadê essa lanterra? Legal. Deu para ver aí, até encharcado de óleo. Beleza. Então, vou dar pausa aqui, deixa eu dar uma mostradinha como é que está aí. Olha, estou. Olha, estou. Está aqui sim. A mão está suja de óleo. Está escura. Não consegui pegar, não. Não saiu as velas, não. Só por fora. Só por fora, aquela só que tinha budê. Essa só por fora. Vamos ao... Deu o cilindro 2, né? A primeira que nós filmamos, a primeira que nós filmamos, o cilindro 2, né? A primeira vela, é. Não, cilindro 2. A primeira vela, nós não filmamos, não. A primeira vela eu já tinha tirado. Está normal. Está sem encharcar. Está normal. Correto. Ela sair é seca, né? Não encharcada, assim. Quebrou o motor. Nossa. Medindo taxa de compressão. Não encharcada, assim. Não. Então, secais. Ah, o trapo tem no dedo. Esse é o segundo cilindro, né? Nem saiu do lugar. Sem taxa de compressão. Ok, vamos ver o próximo. Esse tá com baixa pressão. Meu bem, qual que é o diagnóstico desse carro aqui? Depois que você viu aí? Fundiu o segundo cilindro. Fundiu o segundo cilindro? Aí agora tem que abrir o motor. Tem que abrir o motor. Pode ser que quebrou o anel, pode ser que deu cálcio hidráulico. Uma série de... Série de... Pode ser. Pode ser. Pode ser a causa, né? Pode ser a causa. Que fez a quebra. Que levou a quebra. E você vai medir de novo o segundo cilindro? É, vou montar aqui e deixar aqui montado para o cliente chegar. Ah, para o cliente chegar você mostrar para ele. Vai ficar montado para o cliente chegar e ele fazer o teste para o cliente. É, não tem compressão. É, não tem compressão. Está, não tem beaucoup. Vamos. É. É! Bote. Vamos lá. 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 Oi O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Tem fio, né? 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 Ó, pessoal? Acredito eu, né? É o que recebe o que recebe o 12V, que é o que recebe o 12V, que é o pós-chave, né? No caso, né? Tem fio, né? Que seria a fio, né? Cilindro 2, no caso, não tem caixa de compressão. O cilindro 2, vou dar uma passo aqui pra tirar uma pergunta. Onde chama? Vai lá. Tá gravando? Tô. Ó. Ó como é que tá bonito. Tô doce. Entupido. Não, aqui tá entupido. Entupido? Aqui tem que sair ar. Então, quer dizer, já tava tendo um problema já de sistema de ventilação do cárter obstruído. Esse carvão que tá aglomerado aí, ó. Isso aí, Rob. Segura pra mim, o celular que não pega, não focou. Queria mostrar ele do jeito que tá aí. Assim. Aí. Assim tudo sujo. Ele tinha que tá assim, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Ó. Ele é tipo uma telinha. Uhum. Tem que tá todo vazado. Ele tem que tá todo vazado. Você tem que tá vendo do outro lado, ó. Uhum. Ó. Agora aqui ó. Isso aqui é crosta de carbão. É o colesterol que dá no motor. Agora. Ó. Colesterol do motor do carro, gente. O carro também tem colesterol, tá? Tá. Entope as veias de circulação do óleo igual entope as veias do coração. Menos situação. E funde. É. É. Agora ficou ótimo, hein, né? Coração para o motor funde. Quer dizer que o mecânico é o médico do carro. Exatamente. só quinze. Coração para o motor no motor do carro. Hum. Esse aqui não é a mesma separação. Esse aqui, esse. Caiado agora que vai com a salminha, né? Não é ele que tem. Essa fecha. Não é? Não é o que toma aqui. Tirar esse acertamento. Esertamento. Tirar o acertamento. Tirar o coletor. Esse aqui é o anti-chama, né, amor? Anti-chama, isso Esse é o separador de óleo Pra não ir óleo na admissão Igual tá aqui, ó Aí tá cheio Tá bem surto Aí tem isso aí dentro ali Antes da saída, que pega a mangueira Do suspiro Pra não ter esse problema de óleo pra lá Uma pecinha dessa tão pequenininha Pra ter tanto Tanto equilíbrio sobre o motor Ele entope devido Às vezes um mau funcionamento Do carro, por uma vela Uma simples vela que estiver ruim Ele não dá uma queima legal No motor Aí resultado, vai tendo problema de De juntar o carro, criar carvão Entendeu Tá um pouco frio hoje, né, marido? Hoje tá um pouco frio, hein? Vou fazer uma aquecida Agora que eu lembrei Essa estrada aqui tava aqui se diz, ué Essa estrada aqui tava aqui se diz pra trás É, mas o motor de perdida É, olha Tem gente que olhar essa parte aí Que tá na venda Eu não sei o que eu quero parar o carro Só que Você vai tirar essa capa aqui? Fica bem louco 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 Onde vai ficar? Tá mesmo? Onde vai ficar? Onde vai ficar? Onde você tem o encorque do gato aí? Quer que pegue lá? Pegue lá pra mim. Em cima da caixinha a gente tá escrito lixa. Tem um saquinho. Lixa. Aí, isso. Vou pegar uma meia dúzia pra deixar aqui. E você, pampa? Forcou o gato. Forcou o gato. Calma. Ó. Pra quem não sabe quem forca gato, ó. Só que ele tem que enforcar gato, pessoal. Porque ele é... Você vai enforcar aqui, ó. Você vai puxar aqui, ó. Aqui, botar e vai... Lógico que eu não vou usar isso, né, gente? Senão eu vou desperdiçar um enforcar gato. Vai rai, né? É. Ele tem uma... Tá vendo? Coitado do gato. Sobrou até pro gato no carro. Vai rai, né? Só que isso vai também. Vou empolgar assim, pra não atrapalhar. Então, eu vou ter que limpar. Tem que soltar o equipamento todozinho. Pra abrir, então. em cima ele não tem divisório não tem é o catalisador inteiro tem que soltar ele aqui, né? é que sai mas vai soltar aqui, né? aqui não, para tudo tem que soltar, vamos assim, vamos tirar ele solta o sopamento pra trás puxa ele pra trás corta ele inteiro aqui, ó porque aquela emenda ali ela tá mais bonita tem que colocar o escapamento no outro tem que soltar pra trás lá tem que soltar pra trás não tem que soltar pra trás não tem que soltar pra trás não tem que soltar pra trás Vamos lá. 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 Tá bom. mnie��емон Nabucone. O que acontece aqui para usar, né? Uai, o que é isso? Aquela outra lá? Não achou a sua, né? Apenas você está perdendo algum canto aí, daquele dia lá que foi de cheio. Só que essa aí é fraca, né? Quebra um gado, né? Claro. Um gado, um gado, um gado, um gado, um gado. Assim mesmo? Está certo? Sim? É assim mesmo? Não é para o contrário, não? É para o contrário. Sempre a cabecinha fica do lado de fora. Não é para o contrário. Não vai desligar agora não. Não. Agora está bem fininho. Não está assim. Quer dizer que isso aqui é suporte, ele tá saindo? Você não lembrou desse detalhe? Eu sabia. Se eu não soltei coxinha, aqui eu soltei. Agora aqui, o supermergador tá passando. Quer que segure o negócio? Tá sem limpa aí não, não tem problema. É melhor que eu não faça esse lado aqui, não? Segura ele, apoia pela mão. Já, apoiou. Pesado, senhor. É sério, hein, vocês já, hein? Esse é o famoso catalisador. Catalisador? Não é o catalisador, não é o catalisador. Esse aqui tá normal, né? O fio tá normal. Claro, é o catalisador mesmo, né? Isso aí? O fio aqui já foi colocado uma sonda, né? Já. Essa de cá é nova. A sonda é uma nova. E eu vou falar a verdade. É perigoso. É perigoso. Vou mostrar as peças. Está tudo banhado no óleo. Peças que não foram feitas para ficar no óleo. Esse aqui vai sair. Tudo, né? Na verdade. Merejano de óleo. Fernanda, a correia dentada, toda vez que a gente mexe, você vai mexer aqui, tem que ser trocada. Ou não necessariamente, não precisa de uma regra. Toda vez que você vai mexer aqui... Não, só se ela tiver rodado menos de 5 mil, dependendo do grau da situação, não precisa. No caso, a gente vai fazer a substituição dela, porque ele já está com o carro há dois anos. Nunca foi trocado a correia dentada. Não foi trocada. Então, assim, seria uma manutenção preventiva lá atrás, quando ele pegou o carro. Deveria ter trocado quando pegou o carro. Toda vez que a gente troca, que a gente pega um carro. Carro que é de correia dentada. Você tem que trocar a correia. Filtros, óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, correia dentada, tensor. São os litros que tem que trocar quando pega um carro. Esses são fundamentais. Vê ela, no caso, se houver necessidade. Porque... Vou tirar um saco. Ô, Mô, então tem que trocar tudo no carro quando você pega o carro aí. Perfeitamente. Tem que trocar tudo isso de pé quando você pega um carro. Mesmo que eles falam que o carro tá revisado, o ideal não é confiar, né? Porque nem sempre realmente foi trocado o que eles falam. E esse aqui é o quê? Essa mangueirinha dá medo? Se você tem ressecado. É isso quebrou um problema. Você tá encaixando tudo aí, né? Ó os becos. Por que essa peça aqui tá torta? Só uma capa, não tem nada a ver. Essa é uma capa. Parece motor de partida. Alternador. Alternador. Vou tirando pra cima aqui, igual vou tirar o que falta agora. Coletor, né? Vou mostrar pros meus amigos aí que me acompanham, que isso aí é o alternador. Que iriam fazer tag de quem conhece uma espécie de carro, gente. Eu não aceitei. Não seria muito justo, né? Com as minhas colegas aí, eu fazer parte de uma tag aí de quem conhece uma espécie de carro. Mesmo que eu não conhecesse, era só eu fazer um estudinho. Antes eu aprendia tudo rapidinho. Marido é mecânico. Gente, eu vou dar uma pausa aqui. A hora que a gente estiver desmontando essa parte aqui, eu gravo. Quando a gente estiver desmontada essa parte, eu gravo pra vocês, tá? Tudo tem que trocar. Tudo tem que trocar? Tem. É, mãe. Isso aqui... Afinal de contas, é o motor, né? Vestindo o motor. Só passou o corte do hidráulico. Amarrar esse hidráulico. Corte, ó. Acorde, fica preso. Caiu. Ficote. Isso que eu falei que não tem ali aqui, ó. Cadê a enforca gata? Não, não é isso que eu tenho feito. Tem que botar a enforca gata. Coloca o bumbi aqui. Lá, lá. Lá? Lá. Tá certo aqui assim? Vem que aí também dá. Deixa eu ver se dá certo aí. Não, não dá. Tá vendo que não dá? Deixa eu ver se dá pra cima. Solta aí, irmão. Não. É ali. Eu sei. Cuidado que você tá com a mão em cima do bico. A mão de qualquer jeito. Não, não é isso que eu tenho feito. 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 Beleza. Não, não é bravo que desistia isso. Deixa eu ver a palma. É isso que eu tenho feito. Não, não dá não, pode ficar tranquila, a bateria não está no lugar. Dessa vez você não vai me pegar não, sei que tem muito serviço pela frente. Ainda pode conseguir fazer uma pegadinha, pisar na embreagem, sem ter embreagem, pisar no freio, para tirar o motor de partida, né, que lá é o alternador, né, aquele grandão lá. O alternador está limpo, o motor de partida está limpo, não sei se é tarde de hora. Aquele lá, você arrumou ele uns 15, 20 dias atrás, mais ou menos? Tem uns 20 dias? Tem uns 20 dias ou mais que ele fez o motor de partida. Ai meu Deus, se eu visse um carro meu com motor assim de óleo eu ficava em pânico, achando que tinha alguma coisa errada, que tinha né. O carro não vai estar merecendo óleo de graça. E aí? 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 Você tem uma stopSol, pra não machucar. Minha mão tá linda gente. Ainda tá limpinha, só aqui que tá sujo, mas o estopinho com o álcool tá na mão. Nãos, obrigada pra ficar com a mão suja. é que nem fazer bolo, vai sujar a minha mão eu fico agoniada acho que eu vou dar uma pausa aqui no telefone o cantãozinho o cantãozinho aqui pra nós enquanto nós trabalha melhor não, né? melhor sim, né marida? eu vou desliberta a gente vou assortar agora aqui o motor de partida vai ter nada tô esperando esse motor de partida pra encerrar esse vídeo porque eu queria ver ele, queria mostrar ele aqui pras meninas, mas... tá difícil? tá difícil pras menino, pras menino é a minha amiga, né? que quer conhecer as peças pra fazer uma tag aí vai ser bom pra ela, conhecer alguma coisa do carro nossa, é fácil, mas arrancar o motor de partida depois que não tem coletor de missão da mulher é, tá tudo fora, né? não, é isso aqui, né? depois que a gente mexe, fica fácil tirar o motor de partida apertou, desapertou apertou desapertou agora a gente vai desmanchar o brinquedinho ele tá desmanchando pra faltam brincar ah, dá, não se gosta afuso, não? motor, motor de partida motor de partida Eu acho que eu não sou bom assistente, tá, pessoal? Fico acelerando o mecânico. É a melhor assistente que eu já tive até hoje. É, por quê? Porque eu só tive você de assistente. Ai, que maldade. Por isso que eu fui a melhor, porque eu sou a única... Não, fala, tem a filha. Filha te ajuda. Desculpa aí, galera. Então, eu não sou mais a melhor. Oi, tô gravando. Esqueci que a minha filha foi a primeira assistente. Então, ela foi sua primeira assistente. Ela que começou a pôr a mão na sujeira aí pra te ajudar, pegar a chave. Se ela ouvir isso, ela fica até chateada. Poxa, papai, já não sou mais importante. Esse é o motor de partida. É, daqui mesmo. É, aí, meninas. Pelo menos, quem assistiu o meu trabalho até aqui, vai saber, falar que conhece o motor de partida, gente, ó. Aí, minha amiga Francisca do canal aí. É, Francisca Santos Fran. Um canal muito interessante que mostra as curiosidades da região dela, tá, gente? Ela mostra muita curiosidade, plantação, frutas, que a gente não vê no nosso lugar, mas lá tem. E a minha amiga aí do canal da Dia a Dia da Maraís também. Se quiser fazer uma tag aí, gente, pelo menos vocês vão falar que vocês conhecem o motor de partida. A minha amiga Arlete com I, tá, pessoal? Arlete Silva. Vou fazer uma tag aí também, já se conhece o motor de partida. Eliane Cardoso do canal. Eliane Cardoso oficial também. Minha amiga do canal Gruda Olho TV, JP, a Cris do Japão. E minha amiga, só que a minha amiga não grava tag, minha amiga do canal Ser Feliz é Viver no Interior. Tem também meu irmão Zé Camilo Miguel, né? Isso aí conhece, né, Zé? Meu irmão Joel, do canal Joel Miguel Fazendo Missões. Um canal onde você vai encontrar muita palavra de Deus. Você vai encontrar muitos louvores. A obra de Deus sendo feita, né? Ó. Só, gente. Isso aqui, gente, não vai precisar de reparação, porque nós consertamos ele tem uns 20 dias ou mais. O carro teve na oficina aqui, mais ou menos. Acho que tá indo para uns 30 dias, meu bem. Não dá uns 30 dias? É isso aqui? Graças a Deus o óleo que tava vazando não sujou. É umas duas semanas, né, que ele teve. Tem, tem. É isso mesmo. Então é isso aí, pessoal. Foi próximo daquele carro, que é aquele que eu gravei acelerando. É isso aí, motor de partida. Vou encerrar aqui. Vou dar uma pausa, que eu quero gravar o alternador. Não sei se eu vou aguentar, porque isso aqui tem quantos quilos, meu marido? Tá até fazendo muque em mim, de segura ele assim. Bem pesado, gente. Não é leve não, ó. Tem o que... Eu vou falar que eu tenho mais de dois quilos, porque eu seguro dois quilos de feijão na mão sem sentir. Será que dá uns cinco quilos, amor? É da bocha isso aqui. Essa é a correia da treinadora. Cadê? Deixa eu ver toda a puíra. Onde foi esse motor de partida, marido? Vou achar um lado. Aqui? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Isso aqui é... Não dá. Quero mostrar. Tá vendo? Assistente, se não prestar pra assistente, pelo menos pra gravar, se é. Ah, gente, eu queria que tivesse serviço pra nós trabalhar todos os dias. Eu virar a mecânica rapidinho, gente. Toda estragada a correia, ó. Toda comida. Pior que não é pra um lugar, não. Todinho. Isso aqui, vai onde você tá colocando as correias desse lado aí? Aí é estragar o serviço do mecânico. O caminhão tá quebrado, hein? É, ó. O caminhão tá quebrado. Agora tá saindo aí, o... O caminhão tá quebrado. O alternador tá saindo? Parece que o alternador tem menos peso do que o motor de partida. É? Pesado? Aqui tá movimentando e dá a sensação de leveza. Quero estudar em barê. Posso trabalhar cantando. Mas como meus vídeos são acelerados, vai ficar todos remixados. Se bem que eu tô gostando dos louvores remixados, fica mais bonito. É. Espera aqui. Espera aí, amor. Dá, dá, dá. Vou mostrar uma coisa. O alternador. Eu não tenho menos óleo. Uhum. Achei que o tempo pesava menos, pessoal. Imagina se pesasse mais. Misericórdia. Deixa eu ver se aqui tá de dar de zoom. Gente, ele é cheio de cobre. É cobre, não é, marido? Que eu tô vendo aqui? Por dentro. É uma bobina. É uma bobina. Estatura. Estatura. Ó. Olha, pessoal. Essa minha cachorra é uma benção. Ó. Ó. Ela acaba correndo, ó. Ó, parece... Vai estar com foda. Ai, ai. Isso aí, pessoal. Copo daqui, né, amor? De cá também. Gente, isso aqui é uma bobina, tá? Ó. Eu, antigamente, achava, eu pensava assim comigo, que todas as bobinas eram iguais à do Fusca, né? Porque o meu pai tinha a Fusca. Então, é uma história aí bem sinistra. O carro do meu pai parou dentro de um córregozinho que a gente atravessava. Meu pai achou que era bobina, tinha outra reserva nova no carro. Parou o carro ali, abriu o carro, foi lá e trocou. E manchapou aquela bobina que tava no Fusca. Longe, né? Aí, quando ele pôs a outra bobina no carro, o carro não funcionou. Ele fez nós. Ele jogou no brejo, gente. É como o carro tava naquela passadinha da... Quem... O pessoal de casa vai saber. No córrego, base na... Numa baixada que tem um córregozinho que a gente passa. É na estrada. E a água passa na estrada. É rasinho. Ele fez nós procurar, gente. Nunca mais nós acessamos a bobina. E por causa disso, eu sempre achei que a bobina fosse assim. Aquela coisa redonda, bonitinha, parecendo um filtro, né? De óleo. Mas não é. Isso aqui é um transformador diferente, né? Nada a ver. Porque esse aqui não é um carro carburado, né, meu bem? Injeção na eletrônica muda o modelo, tá vendo? E eu com a estopa na mão. Pra tirar o stick de sujeiro. Queria mostrar. Então, é isso aí, ó. Pra quem... Quer conhecer um pouquinho mais aí, minhas amigas. Não pode falar... Se vocês assistiram o trabalho em texto, vocês podem falar que vocês não conhecem, tá, gente? Ó. Aqui é o teste básico, ó. Aqui já tá no sincronismo. Pra conferir o sincronismo, né? Uhum. Aqui tá no ponto certo. Aí funciona assim. Primeiro pistão e quarto pistão, ele tem que tá pra cima. A gente usa uma chavinha de fenda. Ponta arredondada. Só pra apoiar pra gente ver o nível do pistão. Então, funciona assim, ó. Primeiro pistão, ó. Em cima. Quarto pistão. Em cima. Terceiro pistão. Embaixo, ó. Lá embaixo. Segundo pistão. Deveria tá embaixo, esses aí. Segundo pistão deveria tá lá embaixo, junto com três. Ia tá pra cima. Ia tá pra cima. Provavelmente aqui a gente tivemos uma quebra de biela. Quebrou biela. Vamos ver, né? Pode ser que isso apenas bambiou os parafusos. Vou deixar uma pausa aqui, que é o que nós tiramos aí. Vamos ver se quebrou biela. A hora que você tirar a parte aí do cabeçote, eu acho que eu tenho que parar. Tô gravando. Eu acho que eu tenho que parar pra arrumar o moço. Gente, aqui tá ventando muito. Pra caso der barulho de vento aí. Eu tô de máscara, gente. Tá tão frio aqui, eu tô achando. Que eu tô achando que se eu pôr a máscara no rosto, vai diminuir o meu frio. Porque eu acho que eu tenho que pôr um cachecol. Se é cachecol, tira o frio. Meu frio que eu sinto, o cachecol resolve bastante. Vamos tirar aqui a tampa, né, Fernanda? Tira a tampa de válvula pra não retirar esse cabeçote aqui, né? Tampa de válvula, tá, meninas? Mas se vocês quiserem uma tag aí, vocês vão saber o que é uma tampa de válvula. Se ela estivesse com tanta pressa, isso aí eu ia tirar os parafusos, tá, gente? A gente tem hora pra dar o parecer pro cliente. De quais são as peças que vão ter que ser trocadas, o que vai ter que ser feito aí. Na verdade, tá bem... Bem judiado, né, irmão? Tem que fazer que tem bem mais coisa estragada. Agora confirmou o detalhe do bico 2. Da pressão que não teve, né? Vai ser a primeira parte que vai ter. É, o segundo... Bem provável o bico. O bico deve estar cavado aberto. Justo o 2, né? O que tá pra cima que deveria estar pra baixo, né? Não deu compressão. Ah, eu gosto de ver essas peças. Sumaria gasolina. Olha lá. Vamos pegar esse perrão aí na cara. Agora não fica... A proteção tá junto pra ficar. Não é lixo. Não é lixo, não. 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 Dá uma pauzinha, querida. Tá bem? Deixa eu abrir o catálogo ali. Só pra ver a sequência de aberto. Ó. Chod Seca,sea o catálogo têm. Até já nosytou. Tão gravou. Vamos lá. 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 Aqui é bomba de óleo, né? Tá bomba de óleo, retentor do volante, que é a flanta que vai aqui. Tentar deixar um pouquinho mais longe. Ele tá usando gasolina, tá pessoal? Pra limpar o local. Qual que é a função aí muda a gasolina? Passar gasolina, tirar o excesso do óleo. Passar uma gasolina e depois passar um álcool. Isso é álcool, tá gente? Nós tiramos até do nosso carro esse álcool aí. Só usou o vidrinho aí, tava vazio, que achou no momento. Tirar o excesso agora da gasolina. Bom, é isso aí. Deixa secar. Dois panos diferentes, um pra cada coisa. Só peça aí, vai uma junta, né meu bem? Vai. Vou pegar a cola pra ensinar minha cola. Será que eu vou ter que suspender e virar a câmera pra baixo ficar melhor? A gente vai fazer o serviço. O bolinho já volta, meu bem. Tá gravado, né? Tá gravado, né? Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Tchau, tchau. 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 Fecha não. Oi? Fecha não que ela tá calçada, senão quebra fechadura, quebra dobradiço. Você calçou por quê? Olha lá por dentro. A cola é boa. A cola é boa? O mecânico tá falando, né gente? Só porque a cola é boa. Dá pra mostrar. Olha lá. Qual o nome dessa peça? Bomba de óleo. Bomba de óleo. A responsável pela quebra. Coloca o parafuso. Novo. É uma coisa bonitinha. Tchau. Tchau. Vamos lá. Nós vamos adiantar bastante serviço para amanhã, né, meu bem? Isso aqui tem que estar adiantado, porque é por causa da cola. A cola tem que secar, né? Nós vamos funcionar em lupa de amanhã, né? Quanto tempo a gente gasta de montar o motor quando tem que ir para a retírica, assim? Se não tiver nenhum contratempo. Em média, 15 dias. 15 dias, né? Duas semanas para trabalhar dentro do prazo. Também tem que ter visto terço. Então, nós estamos no prazo ainda. Então, até que demorou um pouquinho. Às vezes adianta, né? Nós desmontamos ele no início da semana passada. Nós desmontamos ele no início da semana passada. Segunda-feira, foi? Foi, não foi? Na terça. Na terça. Foi, que daí não levou para a retífica. A retífica não rolou, não levou para a outra. Na quinta, né? É, foi isso, mais ou menos. Nós montamos ele na terça. Nós estamos com uma semana, né? Uma semana hoje, que nós... Ele já está de volta aqui para a gente montar no lugar. Mas depende muito da retífica também, né, meu bem? Depende. Se a retífica não for boa no trabalho, o que faz demora muito. Olha, a bomba de óleo está aí, gente. Montadinho. Isso aí. Montadinho, certinho. O que nós vamos montar agora? Pescador da bomba de óleo. Pescador da bomba de óleo. Olha a diferença. Limpinho. O outro... Mostrou a diferença. O outro, a sujeira parou tudo aí. Tudo bem encharcado no óleo, né, meu bem? Olha a minha mão. Tem uma peneirinha aqui, igual peneirinha de pia. Funil. Toma, meu bem. Confira aqui o torque. É aí ou o que que fala? O torque do parafuso. Torque 10,09. Perto dos parafusos. 10,09? 10,09. Torque 10,09. 10,09, na verdade, né? Ó, não peguei. Tá em cima a câmera, eu não vi. Aí começou a polir, eu não vi, gente. Ele põe... Tem um tranco no telefone aqui agora. Tem um tranco no telefone aqui agora. Eu fico do lado só olhando, porque a hora que eu saio daqui, ele precisa de mim, gente. É assim. Pode postar o papel aqui dentro dessa caixa? Quer que eu retire essa caixa daqui, não? Tem mais nada aqui, não, tem? Não tem nada. Não tem nada. Pode tirar, já. Você é da minha dúvida? Torqueada. Torqueada? Nós vamos montar aqui agora, meu bem? Retentor do volante do motor. Retentor. Na verdade, aqui, ele é uma flange com retentor. Não troca só o retentor, você coloca a placa inteira. Explica aí para as mulheres o que é flange, porque as mulheres vão achar que é uma frange da peça, de cabelo. Não, é flange, não é frange. O cabelo da mulher é frange. Depois você me mostra a flange? Não, não é machucado. Então, tá bom. Quer que eu dê uma pausa aqui? Pode pôr a flange aí no lugar. Isso aí é o mesmo sistema. Ele faz o mesmo processo em tudo que ele vai polir, que é cola e tem que fazer essa limpeza aí. Conferidor. Conferidor de espessura. Confere, espessura. Conferindo espessura. Conferidor de espessura. Você não fechou a porta do carro lá não? Vai rir a bateria. Tá desligado. Ah, tá desligado não. Só eu tô aqui, tá ligado. Achei que tinha dado pause. Não, não dei. Não fechei nada não. Vai rir a bateria lá. Vai nada? O carro tá sem bateria. E agora é montado assim, ó. Pino guia. Tem dois pinos ali que são guia. Isso aqui é guia do retentor. Guia do retentor? O branco aí? Aqui encaixa lá, ó. Encaixou. Certo? Aí você vem aqui e faz assim, ó. Fechou? Era por isso que não podia nem encostar nesse aqui? Isso aqui é só um guia. Chocada. Faz o que com isso aqui? Isso é lixo. Meu Deus. Isso aí é porque isso aí é o seguinte. Esse modelo de carro que vem esse flange, que é troca, é a placa inteira. Não vai cola aí. Você vai lembrar quando a fuma encher no Monza, você vai lembrar do retentor do volante, como é que é. Nossa, que da hora. Tá vendo por que ele separa os parafusos, gente? Cada um tem seus lugares certinho. A gente pega o motor aí que tá o parafuso vertido. O que que acontece? Se você põe um parafuso maior, ele vai encostar no fundo. Aí você acha que deu o aperto. Não deu. Só que se não for o lugar certo, ele vai dar uma folguinha. Aí essa folguinha é suficiente pra vazar. Tem que ter capricho no que faz, né, amor? É. Agora, montar conforme... Bonitinho. Ai, o... Tem que ir na minha orelha e dar uma... Agora isso aqui é uma latinha. Agora isso aqui é aquele detalhe, né? Montar caprichadinho, com a colinha. Porque se não... Base. Um. Vamos ver aqui, ó. Se é até onde vem a... Não, eu tinha olhado. Ela já solta até em cima. Aqui, ó. Olha aí, Adelie. Um. Vamos dar uma pausa, porque depois a gente mostra o próximo processo, né? O que que nós vamos montar depois da flange? Que grão eu vou montar aqui da flange? Montar o carter. Carter? Posso pegar o carter lá? Nós vamos montar o carter e depois nós vamos montar a parte do... do volante, do motor com a embreagem. Ok. Ok? Ok. Pode causar. Nós vamos montar o carter. Vamos montar o carter aqui. do que todo cai. Você ficou, né, amor? Na verdade. Não. Ó, mostra aí que bonitinho que tá, ó. Filé, ele mostra pra baixo. Mostrando pra cima, não tá vendo nada. Aqui? Ela aí é... É porque eu pus mais baixo pra pegar mais focado, assim, ó. Bonitinho. Bonitinho. Mas daí já tá uma... Mesmo processo, gente. Limpeza com... A gasosa. Gasosa. Limpar só esse motor aqui, gente. Nós estamos gastando em média 5 litros de combustível. Vai sobrar, principalmente... O que sobrar, põe no... Quando o cliente vier pegar o carro, na frente do cliente, nós... Põe dentro do motor do carro. Dentro do motor. No tanque. Dentro do motor. Vai óleo, não vai resumindo. Vai dentro do tanque. Mas aí a gente só põe na hora que o cliente chegar. Porque... Tem guardia. Porque nós não gostamos desse negócio de capieira, porque nós aqui não existe, não, tá? O tanque é bem feito, é bem conversado, é bem explicado. Não tem essa enganação, não. Mas gastam a gasolina retada, hein? Aqui nesse... Nesse preço que tá o combustível. Vai dar uma baixadinha. Vai dar uma baixadinha, né, bem? Acaba sete e pouco. É, sei não, hein? Eu passei no post aí ontem, parece que o rífer aumentou de novo. Será que aumentou? Mas teve algum noticiário? Dá. O teu braço, alguma coisa assim? O Bolsonaro falou alguma coisa, hein? É, só o Bolsonaro mesmo pra falar, né? O Bolsonaro abriu a boca, o petróleo aumenta. Fala de novo. O Bolsonaro abriu a boca, o petróleo aumenta. E se ele abrir abaixo, de novo? Se fizer o baixo assinado, pra tirar ele, aí é mais o petróleo. Vou dar a pausa, tá, meu bem? Vai pra cá? É. Não, não, peraí, peraí. Aí, eu vou passar vergonha. Tô gravando. Viu? Nem passei vergonha, hein? Nem deu tempo. Não, isso também. Essa é a intenção. Pra não passar vergonha. Esse dia fez minha mão. Não dá nem pra eu pegar, porque até eu chegar lá já vazou tudo. Nem deu pra eu pegar o trem aí caindo, tipo disso? Tava pegando só você aí, assim. Depois do outro, acho que é caro a mão de obra do... De montar um motor, desmontar e montar. Isso aí é coisa que ninguém vê, né, meu bem? Mas não é todo mundo que faz esse trabalho que você faz, não, né? Todo mundo tem esse capricho assim, não, tá, gente? É um pouco exato, não tem tempo pra perder, mas... Aqui a gente... Eu penso assim, já é difícil pro cliente fazer uma vez. Você imagina se fizer até errado? O que fazer de novo? Já aconteceu o caso, assim, no carro da família, da minha irmã. Ela fez motor na oficina, não foi com a gente, não. Não, não era o mecânico na época. Não, na época não tava em Beiraba. Tava não, tava em Beiraba. Não tem tempo já. Foi o motor do Fusca. Montaram o motor cheio de areia. Misericórdia. A limpeza é tudo. Aí, resultado. Quando eu dou pouco tempo, eu tenho que fazer de novo. Agora aí vai a parte da cola. Essa parte, quando você for forçar a cola, eu quero dar uma focada bem aqui, assim. Aqui tem uma coisa aqui que atrapalha o pé aí mais pra pé. Não dá pra comer o pé. Gente, a conversa aí é do bar, tá? É um bar lá fora, ali, do lado ali. Vou dar uma pausa aqui, né, amor? Bateria tá fraca. Eu vou montar só na cola também. Passando a cola, gente, pra depois colocar a junta, tá? Aí, bem provável, a junta eu não vou conseguir mostrar, porque eu tô sem bateria. Vou carregar meu celular. Pra gente conseguir mostrar. É o mesmo processo. Você vai passar a cola em tudo, depois ele vem com a cola na junta também, né, Beir? Olha lá, gente, olha o espremedor de cola dele, que eu dei pra ele, ó. Da época eu era cabeleireiro. Espremedor de cola. É bom, amor, esse espremedor, não é? Você é de espremer tinta, gente, no salão de cabeleireiro, você é ótimo. Bom babá, bom babá, bom babá, tem que montar um tubo, tudo é bom. Muita coisa pra falar. Mostrando, colando, botando cá, aqui aí. Eu vou dar uma pausa pra carregar mais um pouquinho o celular. Tá limpando aí, amor? Aqui tem lâmpada, tá tudo quanto é lado, gente Aqui, aqui Tem mais a lanterna Os bichinhos estão passeando Os bichinhos estão aí voando Tô certeza que tem claridade Começou era dia, né, bem? Tô com a nossa amiga aqui no meu lugar Tudo coladinho, bonitinho Papai não gosta de criança perto Porque ele não pode Muita coisa que tem no chão Então não pode Vou ficar andando pra cá, tropeça Estrapalha a estrutura de trabalhar Vou lá mostrar ela Brincando de lá Quanta gente Bom de trabalhar em casa é isso? Não pode ser Não pode usar Cola na borracha Como é que você anda sem cola? É perigoso, né, amor? Não tá sem cola Então, vamos lá E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 É difícil, não vou dar pau. Gente, essa aqui é a bomba d'água. Esse tubo que a gente montou aqui é o tubo de refrigeração. Tô aprendendo, né, amor? Tuba de refrigeração, normalmente, ele vai atrás da bomba d'água. Mesmo rumo. Mesmo rumo, gente. Agora aqui eu vou mostrar melhor, porque aqui ela tá muito longe, tá vendo? Não pode ficar em cima do mecânico, né? E agora a limpeza ali, que tu tem que limpar, né? Não dá pra não limpar. Vou dar pausa e depois eu volto com ele, colocando ela no lugar. O que que nós vamos montar depois? Volante do motor. Volante do motor, né? Então, hoje nós montamos bomba de óleo, bomba de água, cárter e vamos montar o volante do motor. Ok, vou dar pausa, tá? Tá vazando no retentor do volante do motor. Esse aqui é o volante do motor, pessoal. Ele vaza nessa peça. Vaza nessa peça. Quando fala que tá vazando. Na verdade, vaza no retentor aqui que nós colocamos. Esse é o retentor. Esse é o volante do motor. Quando fala que tá vazando no volante, qual mesmo? Retentor do volante. Retentor do volante, porque tá vazando aqui. Ou mancar o traseiro. Ou mancar o traseiro. Esse aqui também. Isso aí. Marisa tá lavando os parafusos. Com gasolina. Na verdade, isso aqui é... As peças é tudo maria e gasolina, viu, gente? Você vai tentar fazer uma preparaçãozinha? Tem que preparar, né? Agora ele vai... Que a boca aciona. Tá? Tá. Aqui não tem o... Aqui não tem o guia. Aí não tem o parafuso do buraco. Aqui não tem o furo do guia. Viasco, hein? Quase igual. Tá vendo os furos? Uhum. Gente, a mesma limpeza que fez nos parafusos ali com gasolina, Alkyar faz aqui, tá? Não mostrei porque o compressor ligado faz muito barulho. Aí não mostrei. Mas o mesmo processo foi feito aqui. Aqui não bate. Engraçado isso aqui ser assim, viu? Eu vou dar uma pausa e a gente já volta. Será precisar da minha mão aí, não? Não, né? Aqui não precisa nem ver a conversar. Consegue? Firmar aqui. Contigo. Tem que montar com cola esse parafuso, amor? Esse parafuso de fixar o volante tem que ser montado com cola. Por que motivo? O virabrequim é vazado. Se não passar cola, ele vai vazar. Aqui. Os parafusos. O pessoal às vezes fala assim, Ah, troca, troca, retentor. E não para o vazamento. Não para o vazamento. Sempre vai vazar. Tá aí o segredo, gente. Tem que montar, ó, tá vendo? Tem que montar os parafusos com cola. Exatamente. Fazer um serviço bem feito para o cliente ficar feliz e a gente também. Porque a gente só está feliz se o cliente ficou contente. Um, dois, três. Um, dois, três. Você dá um risquinho que você já torturou. Não pode tirar a atenção aqui, não. Porque o pai está toqueando aqui. Não pode tirar a atenção. Feito mosquito. Por isso que eu estou com a máscara. Não pode tirar a atenção. Todo feito, né? Mais uma etapa concluída, pessoal. Comerindo todos que ele estorqueava. Ele dava um risquinho branco. agora por hoje nós vamos parar gente que já tá dando mais de oito horas e tá na hora de parar cansaço bateu, segmento amanhã né meu bem, amanhã nós segue o processo olha pessoal vou mostrar pra vocês aqui tá, depois de serviço pronto vindo da retífica ó, isso que eu tinha mostrado antes, os selos todos, todos bonitinhos não tô na cola branquinha, tudo aqui, eita, meu trem fica bonito hein pessoal agora nós vamos, é, antes de colocar o motor no lugar nós vamos fazer a parte elétrica né o que nós vamos fazer aí meu bem, vamos fazer uma reparação no chicote nós vamos começar aqui pelo interruptor do óleo ó, ele tava uma emendinha aí, nós vamos fazer emenda com grampo eu gosto de fazer o trem caprichado, nós vamos trocar um conector aqui, o fio tá praticamente separando ó isolar, isolar, fazer o isolamento certinho ó, daqui ó, aqui também, aonde tem fio descascado nós vamos ajeitar isso aqui não, aqui nós vamos ajeitar esse chicotezinho que tá desmanchando ó, isso aqui também já vamos ajeitar isso aqui que é o da sonda lambda ó, já desmanchou tudo, é o que tava causando o problema na sonda lambda antes aí o problema aqui que era ó, o fio todo descascado ó, quase arrebentando aqui de tanto pegar no garfo da embreagem nós vamos corrigir ele também, ajeitar esse, fazer um isolamento desse aqui também, fazer uma capa né esqueçou né, na hora que acabar eu volto e mostro vocês o serviço, tá ok tá fazendo tá pensando tá enfeitando os fios com fita, não é fita isolante não, é de tecido, é pra cobrir, pra parar de sentir frio você tá sentindo frio você tá vestindo uma roupa de frio nisso? exatamente pra que que é essa bancada aqui, marido? pra ficar mais fácil pra você? é, oi prático né gente, oi fita, qual que é o nome dessa fita aqui, marido? isso aí é isolante retrátil isolante retrátil, isso aí tem assim e ela mais grossinha ali os conectores, não sei como é que chama isso aqui como chama isso aqui, marido? conector mesmo? terminal terminal, tem uma porta pra fazer grampo ah tá, terminal aí ó o serviço tá ficando filézinho, né um já fez gente, ó ó, que belezinha, ó arrumadinho fazer o mesmo aqui isso aqui ele já trocou, ó depois a retrátil, ó pra que que serve a fita retrátil ali, ó viu só? vestidinho bem isolado agora falta esse esse aqui esse aqui não tá quebrado não agora é o outro ali, né? ó, aí tem a pequena tem que mostrar de perto você quer que eu faça o quê? como é que faz o grampo? as emendas é interessante, hein? fecha igual o original ó emenda esse tá bem emendado pra puxar até arrebentar vai arrebentar muito agora é o retrátil não tinha barulhinho até andar não deve andar não mas barulho vai falar tá vendo que ela tá urrando ali pra conseguir fazer alguma coisa tá pro vento pronto mais um? isso aqui eu tô fazendo com dois pra ficar um negócio mais bem feito isso aqui são são itens que não pode não pode? não pode haver falhas depois ó gente, bem emendado aqui, ó serviço serviço de qualidade isso é aquela parte do cicote que tava todo descascado tá pra lá o pedaço descascado como aí eu vou fazer emenda, né? sabe se eu tô vendo? isso aqui não é guarda porque isso aqui eu tirei de um plug, ó isso aqui tem mais pra ser de um terminalzinho desse, não acha lugar nenhum, né? eu não tô conseguindo focar aqui, pera ai, não consegue não ideia onde eu vou focar pra vocês verem? aqui, ó essas coisas não descarta, não que às vezes não acha pra comprar, ó e a gente tem em casa isso, conseguiu conseguiu, você viu? gente, depois eu volto com o serviço pronto aqui eu vou vou fazer essa emenda aqui isso aqui conhece? aqui como é que eu faço? queimou? isso apertou um pouquinho? não você não vai ficar apertando o ligado você vai só puxar agora isso ok e agora eu ponho aqui onde? tá, né? isso também isso aqui é que é alimento que você me está fazendo, não foi assim? isso vou pegar assim, meio pra lá assim, né? o fio tem que ficar todo enrolado em cima do fio mesmo isso não é somente a capa isso aí qual foi o outro? vai espetar o dedo, vale? vale também faz parte faz parte? eu espetei muito o dedo já isso é igual aquela aguiadinha que quando a gente vai doar sangue que fura a pontinha do dedo pra ver a glicose tá bom assim? tá bem emendadinho? olha aí pessoal fura aí o dedo olha lá perdeu um litro de sangue aqui nada não olha aqui pessoal, ó mostrando aí pra vocês verem ó tá vendo? chicote tudo ok, ó conectores esse preto aqui foi o que nós trocamos passar mais devagar, né? mas é isso aí agora nós vamos colocar o motor no lugar, pessoal próximo passo aí meu bem o que você tá tentando fazer aí? abrindo rosca pra colocar o peito de aço o protetor do cárter o parafuso tem quebrado dentro da porca do lugar tem que furar, bater já tá abrindo rosca talvez vai dar certo já tem um tempinho que você tá no serviço aí, né amor? tá, umas duas, três horas já é pensando em tirar o parafuso agora já tá abrindo a rosca eu nem gravei, gente que é um serviço muito difícil muito puxado então nem gravei já tô gravando ele abrindo a rosca já é só um pedacinho pra ficar gravado aí é o processo da gente o serviço faz parte do trabalho, né meu bem? faz parte pessoal, agora nós vamos antes de colocar o motor no lugar nós vamos fazer a parte elétrica, né? o que nós vamos fazer aí, meu bem? vamos fazer uma reparação no chicote nós vamos começar aqui pelo interruptor do óleo tá, ele tava uma emendinha aí nós vamos fazer a emenda com grampo eu gosto de fazer o trem caprichado nós vamos trocar um conector aqui o fio tá praticamente separando isolar, isolar fazer o isolamento certinho daqui ó aqui também aonde tem filtro descascado nós vamos ajeitar isso aqui não aqui nós vamos ajeitar esse chicotezinho que tá desmanchando isso aqui também já nós vamos ajeitar isso aqui que é o da sonda lambda já desmanchou tudo é o que tava causando o problema na sonda lambda antes aí o problema aqui que era o fio todo descascado quase arrebentando aqui de tanto pegar no garfo da embreagem nós vamos corrigir ele também ajeitar esse fazer um isolamento desse aqui também fazer uma capa, né? esqueceu, né? e é isso aí na hora que acabar eu volto e mostro vocês o serviço tá ok? tá fazendo? tá pensando tá enfeitando os fios não é fita isolante não é de tecido é pra cobrir pra não parar de sentir frio esse tá sentindo frio você tá botindo uma roupa de frio nisso? exatamente pra que que é essa bancada aqui, marido? pra ficar mais fácil pra você? é, oi prático, né, gente? olha qual que é o nome dessa fita aqui, marido? isso aí é isolante retrátil isolante retrátil e você tem assim e ela mais grossinha ali os conectores não sei como é que chama isso aqui como chama isso aqui, marido? conector mesmo terminal terminal tem uma porta pra fazer grama ah, tá, terminal aí, ó o serviço tá ficando filézinho, né? um e já fez, gente, ó que belezinha, ó arrumadinho fazer o mesmo aqui isso aqui ele já trocou, ó pôs a retrátil ó pra que que serve a fita retrátil ali, ó viu só? vestidinho bem isolado agora falta esse esse aqui esse aqui não tá quebrado, não agora é o outro ali, né? acima de onde eu vou estar bem cheio, né? olha, oitão é pequeno tem que mostrar de perto você quer que eu faça o quê? como é que faz o grão? as emendas interessante fecha igual o original ó que linda esse tá bem emendado só puxar até arrebentar vai arrebentar muito sei agora retrátil não tinha barulhinho até andar não deve andar não mas barulho vai falar tá vendo que ela tá murrando ali pra conseguir fazer alguma coisa tá por vendo pronto mais um? isso aqui eu tô fazendo com dois pra ficar um negócio mais bem feito isso aqui são são itens que não pode ai não pode não pode haver falhas depois ó gente, bem emendado aqui ó serviço serviço de qualidade é aquela parte do chicote que tava todo descascado tá pra lá o pedaço descascado como aí eu vou fazer emenda, né? sabe se eu fazer emenda? isso aqui não aguardo porque isso aqui eu tirei do plug, ó isso aqui tem mais pra ser de um terminalzinho desse, não acha lugar nenhum eu não tô conseguindo focar aqui, pera ai, não consegue não ele é não deu pra focar pra vocês verem aqui, ó essas coisas não descarta não que às vezes não acha pra comprar, ó e a gente tem em casa isso, conseguiu focar conseguiu, você viu? gente, depois eu volto com o serviço pronto aqui eu vou vou fazer essa emenda aqui isso aqui, conhece? aqui, como é que eu faço? queimou? isso apertou um pouquinho? não, você não vai ficar apertando o chicote você vai só puxar agora isso ok e agora eu põe isso aqui onde? tá, né? isso também isso aqui é aquele emenda que você me está fazendo coisinho? vou pegar assim, meio pra lá assim, né? o fio tem que ficar todo enrolado em cima do fio mesmo isso não em cima da capa isso aí qual foi o outro? vai? espetar o dedo vale? vale também faz parte faz parte? eu espetei muito o dedo já isso é igual aquela aguiadinha que quando a gente vai doar sangue que fura a pontinha do dedo pra ver a glicose tá bom assim? tá bem emendadinho? isso aí olha aí pessoal eu furei o dedo olha lá perdeu um litro pessoal, ó mostrando aí pra vocês verem ó, tá vendo? chicote tudo ok ó conectores esse preto aqui foi o que nós trocamos passar mais devagar né? mas é isso aí agora nós vamos colocar o motor no lugar pessoal próximo passo aí meu bem aqui está tentando fazer aí abrindo rosca pra colocar o peito de aço o protetor do cárter pra puxar quebrar dentro da porca do lugar tem que furar bater já está abrindo rosca pra ver se vai dar certo já tem um tempinho que você está no serviço aí né, mu? tá, uma 2, 3 horas é tentando tirar o parafuso agora já está abrindo a rosca eu nem gravei gente é um serviço muito difícil muito puxado então nem gravei já estou gravando ele abrindo a rosca já é só um pedacinho pra ficar gravado aí é o processo é o processo da gente né, o serviço faz parte do trabalho né, meu bem faz parte bom, pessoal agora nós vamos descer o motor ah, nós vamos montar a embreagem então nós vamos descer o motor não nós vamos montar a embreagem e depois nós vamos descer esse motor tá pega o pego lá a embreagem lá do volante dá, deixa eu mostrar um negócio nessa gravação aqui lá do volante aqui o importante, né, deixar gravado mostrando aqui não? tá novo tá grosso lá não é tudo certo preciso que eu segure? tem os carafusos aqui, né tá bom Nossa, eu achei que essa embreagem ali é no lugar lá, lá depois que a gente descesse o motor lá, não é, vai pesar mais um pouquinho para descer. Meu bem, nós vamos descer por esse lado aqui, o motor? Melhor, né? Qualquer coisa, nós tira o luminoso daqui. Olha só, a embreagem está no lugar. Agora vai vir aí, gente, a gente desceu esse motor. Agora é Deus ajudando nós, né? Dando força, porque precisa ter força aí no book e guardando, né, gente? Porque o trem é perigoso. É para mim que estou nova aí ajudando o Fernando, é o serviço mais perigoso da oficina, que eu acho. É esse de descer o motor e subir o motor. O motor é muito pesado. Então nós vamos descer o motor ali, ó. E vamos para o banquinho que está com aquele borrachão ali, aquele borrachão ali para não deslizar. Isso que é colocado ali. Se eu tentar gravar, eu ver que está muito perigoso, eu desligo a câmera, tá? Para a gente poder, às vezes, acontecer algum tipo de incidente, para a gente não ser filmado aí, tá? E vamos lá. Agora você leva, né? Se de apoio não, né? Se de apoio, eu vou aí. O chato tá parecendo mais legal, né? A câmera tá tombada, acho que ele tá caindo. Agora eu vou desligar. Vou desligar porque o celular não vai... Agora aqui, é o seguinte... Pera aí. O que vai fazer aqui agora? É uma coisa. Vou colocar ele aqui assim, ó. Tem uma tomba aí pra evitar. Tem um pouquinho assim. Você vai tombar pra lá, você vai ficar com a mão no parque? Não. Não. Espera aí, você vai tombar. Mãe Beatriz, faça o amorzinho aqui um minutinho. Anda aqui, de lá. Está aqui mesmo, ó. Vai empurrar isso aqui pra lá. Vai empurrar, vai empurrar. Vem aqui que está aí reto. Um pouquinho embaixo. Aí, deu. Obrigado, irmão. Vou pegar o toco lá. Para o quê? Toco. Está do lado, do lado. Esse aqui para o carro, muito daqui? Toco de... isso, essa aí. Ó. Já tomou nada. É, só para controlar a realidade errado. Não, então, ó. E aí, já foi, não? Está aqui. Ok. O motor já está lá embaixo, pessoal. Agora nós vamos só... Eu vou só mostrar que depois eu não vou gravar, tá? Nós vamos suspender o motor aqui, a base. O Fernando está montando a base. Agora eu vou dar uma pausa, tá? Está mesmo devagar hoje. Conta aí para ele, Fernando. Você que é meu patrão. Oi? Fala aí, se eu estou devagar. Está nada. Ele está trabalhando o dia inteiro. Aí, ó. Nós estamos suspender o motor já, meu filho. Por isso que eu estou caladinha, hein? Se eu venho calar demais, pode saber. E aí, o cachorro está aqui, lá. Oi? Botou no lugar. Agora o marido está tirando a ferramenta. Um barulhinho para animar. Um barulhinho para animar, para saber que está aqui. Cadê você? Estou aqui. Está aqui. Olha, o de baixo é meu. Tira o pé de baixo do meu. Está esmaga. Está esmaga mesmo. Agora ele vai tirar isso aí, ó. Até ele é no mu, gente. Essa parte é demorada, hein, Ben? Nossa. Que alívio, gente. Ver o motor no lugar é uma parte de alívio. Ali ele faz sozinho, não precisa de mim, não. Ele precisa treinar os braços. O mais demorado é essa parte aqui, mano. Para o outro lugar, porque tem que encaixar o... Olha o lugar que coloca a lâmpada do carro. Está no carro. Pendura, está vendo? Para poder dar claridade para a gente poder trabalhar à noite. Já mais de sete horas, nós estamos aí na peleja. Conferindo. Apertado, né? Como eu falei? Uhum. Fala aí o que está. Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma marcação. Hum. Vamos fazer uma marcação do ponto morto. Aqui não. Aqui não. É. Gente, ali. Para deixar você fazer a marcação, vou dar pausa aqui, tá? Depois nós continuamos. Pessoal. Internador já no lugar. O motor de partida ali também, ó. Já está no lugar. E o Fernando mais as cachorras. Aqui já está no lugar, ó. Motor de partida. Vou passar um tempo com as minhas cachorras. E aí vai. Daqui a pouco nós estamos com um cabeçote em cima aqui, no lugar também. Está indo. Está indo. Que peça é essa, amor? TBI. Corpo integrado com o atuador de marcha lenta. Que é o eletrônico. TBI. TBI. Mais uma peça no lugar. Glória a Deus. Então tem que ser assim. Ela é assim, então. Viu só? Uhum. Pronto. Esse é o detalhe que ela falou. Aí eu quero fazer uma foto dela. Tem que dizer que do jeito que eu falei já não é... Tem 20... Isso pra mim é uma falha da fábrica. Pode tirar foto. Tira, né? Aí pode só ajeitar. Está no vídeo, mas só bater aqui no cantinho que é a câmera. Aonde? Aqui. Se tem grenadinho. Se tem grenadinho aqui. Já fotografou? Já. Porque eu, pra mim, eu sempre montei... Furo aqui, furo aqui, furo aqui, furo ali. Parafuso. Deixa escorrer aí. Lubrificação dos parafusos. Colocando o cabeçote no lugar, já. Né, amor? O amor está rindo. Quase meia-noite, já. Por que você está rindo? Nada. Eu estava abençoando um rapaz aí. Ah, o cabeçote bem sem guia, gente. Fizeram a limpeza do bloco, esqueceu de devolver os guia para o lugar. Aí, adivinha. Como é que você vai guiar o cabeçote? Você põe o cabeçote, se mandar a junta, desliza igual sabão. Nossa, nós apanhou aqui para nós conseguir. Nós temos que fabricar dois guias. Fabricamos dois guias aqui para eu conseguir colocar. Mas, olha, que tem uma hora, uma hora, né? O próximo, nós arrumamos outros guias. Nós tomamos cor aí, gente, para conseguir colocar o guia. Falei para a Ana, agora já passou o difícil, não é bom? Agora eu vou gravar. Mas está bom. Isso aí. Manhã tem mais. Manhã tem mais, se Deus quiser. Que ainda não para hoje não, mas agora o próximo processo não vai precisar gravar. Que ainda não para hoje não, mas agora o próximo processo não vai precisar gravar. Oito. 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 Oito, ok. Nove. Dez. Segunda etapa Segunda etapa Mais um quilo Um quilo é Um quilo Um, dois Dois, três Quatro Na verdade um quilo aqui São uma conferência Aqui é pouca coisa Cinco Seis Sete Oito Oito Nove Dez Vamos conferir com três Com três Você vai conferir tudo? Vou dar uma pausa Segunda Terceira etapa Tô gostando Noventa graus Você quer que pausa aqui? Noventa graus Cinco Seis Senão Dofê Da onde que estou? Era daí Dos becos Agora Dofê Dofê Você sabe Você sabe O que que faz Proposta Deixa eu ter aqui Algum parafuso Aqui dentro Tampa defletora Tampa defletora Queria mostrar O que você estava fazendo É tal Tício Agora eu mostrei Encaixa aqui Gente A tampa defletora Tampa Aqui já fica tranquilo Nessa parte É Amanhã Você pode Encher o domingo Tem mais tarde Tampa Por favor Deixe nada Precisa de empolgação Me ajuda Porque senão Se eu sou empolgação Laga a mão de rua É uai Você desanima Desanima nada Não Tem que finalizar Aqui Para não ir Pegar o outro serviço Lá já Para não ir Inspecionar Ver se consegue A parte de lá Está meio altinha Essa daí Está assim Estou vendo a Greta A hora que ela vai no lugar Se encaixa Meu Deus do céu Que felicidade Ver esse trem no lugar Bonito Nossa Quem viu esse motor no início Sem ver agora sim Começando o dia hoje Colocando o coletor no lugar Olha só Porque eu fui gravar Deixar uma porquinha Cair no chão Para sair correndo Porca cai no chão Mas você pegou ela Porca na minha época Era uma capada Que dava a querer Eu imaginei Que isso aqui Me confundi É Mesmo tamanho Pois ela aqui Não usa para lá Entendeu Depois do coletor Nós vamos finalizar O cão de descarga Lá embaixo Depois do coletor Nós vamos finalizar O cão de descarga Vou no lugar Ah é Oi Vamos montar E lá Deixar Deixar o que Depois de ir para cima Opa O coletor Está no lugar Gente Agora a gente vai colocar Finalizar o cão de descarga Depois a gente finalizar Para cima Ali Funcionar esse carro Para nós vermos Se funciona A menina Consigo Você quer que empurra? Espera aí Já foi Já foi? Já foi? Já Olha que sofrimento Para tirar e para colocar Não levou nenhum Oh 36 segundos Quer ver? Ah 36 segundos Quem assistiu esse vídeo do início até aqui Quem assistiu esse vídeo do início até aqui Viu o seu sofrimento Isso que eu ainda dei pau Para tirar Mas é Isso aí é assim mesmo É porque cola Se aperta ele Aí ele cola Isso aí não passou nada Vamos saber, né? Isso aí ainda não passou nada E quando eles passam Vé de escape Aí lascou Vé de escape Não cola Tudo bem O que você está fazendo? Estou fazendo um RTA O que é um RTA? É um recurso tecnológico alternativo Hum Não popular Vamos falar Gambiarra Está fazendo a adaptação, gente Tem que fazer Eu achei que era que nem nos desenhos Continuava serrando sozinho Vai, né? Não põe a mão aí no arado Deixa eu ver não Eu tenho que fazer Vai, né? Que está quente, senhor Eu moldei Deu gravando Você viu? Eu tenho que fazer uma O que você vai fazer ali, amor? Está quente Tem que fazer uma extensão ali, pessoal Aí Aqui é para fazer um pequeno acessório Olha lá, ó Ela vai pôr assim Ela vai pôr assim Para substituir Esse aqui Que é menor Porém Ele tem que pegar Uns três fios de rosca a mais Eu acho Isso aqui dá certo Vamos lá Por isso que é RTA Recurso Tecnológico Recurso o que? Recurso Tecnológico Alternativo Recurso Tecnológico Alternativo Isso aqui é Os parafusos Aqui tem tudo que a gente precisa Quando falta no carro Às vezes Alguma coisa A gente acha tudo aqui Nesse monte de parafusos A pessoa joga o parafusos fora Daqui na mecânica Não joga nada fora Só o que Já está amassado a rosca Essas coisas sem Joga Põe na sucata Aqui ó Fica só o suporte Do sonda lambda Para não ficar despendurado Para não acontecer Aquele problema Que a gente corrigiu No chicote Estava dando curto O fio estava todo descascado Mostra o pedacinho Do fio lá Cadê ele? Vou pegar ele Aqui Ele vai fixar para não acontecer O que estava acontecendo antes Está vendo porque Que é recurso alternativo Os outros falam gambiar Mas aqui não é uma gambiar Para não acontecer isso Olha o fiozinho Todo descascado Fechando curto No garfo da embreagem Toda descascada Agora não vai mais acontecer Isso aqui também é outro RTA Isso aqui O suporte É para nós fixar o cabo aqui Prender com uma fita Tem que ficar com a gata Aqui Não vai ficar solto Tendo atrito também Esse é o serviço Do William Fernando Rezende Presente Presente Não estou te dando presente não Amor Amor, quer presente? Não estou te dando não Mas eu quero Mas não vou dar, marido Então dá bom Gente, nós já estamos na parte De conexão das mangueiras já Só que o Fernando está conectando aqui Aquela, ó Aqui, aqui Até hoje Achei que ia estar sarado já hoje Uma semana depois A mão ainda está estrupiada Agora eu quero ver se é fácil Para pôr Porque para tirar ali Estava falando Com super bondo O tubo é novo Não tem ferrugem? Aí vai, né? Já pôs? Já está no lugar É só para fumar agora Agora é assim Estamos na reta final, pessoal Daqui a pouco Vamos colocar a correia dentada Aqui Depois colocar água Óleo e Prego na veia Como diz o Fernando Aí é só funcionar o carro Graças a Deus Chegando na reta final O homem está cansado Coitado Dez horas da manhã Pode ir mais dois Desse que nós desmanchar Até Natal Você vai desmanchar Sozinho Sem assistência Desmanchar Nós desmanchar Agora Montar Outra testa Pode desmanchar Demora Será que é mão de rosa? Nós Nós quem? Isso aqui não Qual a dificuldade que eu falei Nem de pôr Nenhum Você viu só? Bonitinho Ah, tem que fixar a bateria, meu bem Você tem saudade dessa chave? Isso aqui não usa para matar a saudade Mas normalmente eu monto tudo sem isso aqui É verdade Fiquei montando a correia Já montamos a reservatória de água Com aditivo A verdade é que reservatória Você coloca aditivo Com aditivo A correia está no lugar O que mais? Que falta um pouquinho, meu bem Você vai apertar o parafuso Vestando Ah, é Deixa eu dar minha ajuda Não Pessoal Tudo nos seus devidos lugares Falta só a bateria A bateria não é de menos Agora a gente vai colocar o óleo Tiramos a tampa Tudo ok Viu só? Cada coisinha no seu cantinho Agora é colocar o óleo Aditivo Bora lá funcionar o carro Né? Tá gravando Qual que é o... Qual que é o seu óleo, meu? Óleo original 5w30 Que é o óleo correto, tá? É o correto para esse modelo de motor Esse modelo de motor Cada motor tem sua especificação Por fábrica, né? Motor flex 5w30 Ou 5w40 É recomendado pelo manual Claro que sempre Você tem que conferir pelo manual Vai deixar Isso aí vai quantos litros? Vou lá botar dentro Eu peguei 4 Porque vai... O carro tem 3 Mas como é motor... Montou agora? Montou agora? Então pode ser que vai... Vai mais um cardiquinho às vezes É mais de 3 Eu peguei 4 litros E a gente vai colocar o aditivo também, né? Importante o aditivo nesse... Depois do procedimento aí Para manter... O motor limpo, né? Não esperar sujar, né, gente? Tem gente que espera o carro Ficar tudo enferrujado E depois põe o aditivo Aí o que acontece com o carro? Aí vai minar a água para tudo quanto é lugar É Porque o aditivo, do bom Ele tem poder de limpeza Aquela crosta que cria no selo No tubo d'água No tubo de refrigeração Que é de metal Ela vai soltar e vai Aonde tiver para furar E já vai jogar a água para fora Vai acabar de... Quebrar Vai destampar o que a ferrugem tampou Exatamente Agora se usa-se na prevenção No caso que fez todo o motor, né? A gente viu todo o processo aí Já usa aqui E a gente já vai prevenir essa ferrugem, né? Prevenir para não dar problema de aquecimento, né? É Acabou Vou pôr só a abraçadeira que está faltando ali Para quem não sabe Para quem não conhece Isso aqui é aditivo Reservatório de água, tá, gente? Tudo em cima Louvado seja Deus Eu gosto para o marido ir lá Você guarda a partida no carro ou é eu? Bora da partida nesse carro, minha gente Você vai olhar lá naquela mangueirinha lá dobrada Ver se ela não vai... Aquela de lá de baixo, lá? O combustível O combustível Essa aqui, moço Essa aqui Não sobrou peça Normal aí, né? Tá, vazou não Tem nada dobrado Tem nada vazando aqui não, moço Lembra qual que é? Esse aqui Do bico Tá, não Tudo eu tenho Tá, vazou não Tá, vazou não Tá, vazou não Tá, vazou não Fernanda Fernanda O aditivo resta completa com a água, tá pessoal? Funciona ali aberto pra ele fazer assentamento e completar Tá redondinho, não tá? Não Acelera ele aí pra nós Fala 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 Tudo ok? O vento ir mais uma vez. O vento ir mais para o vento ir mais para o vento ir mais para o vento. O vento ir mais para o vento ir mais para o vento. O vento ir mais para o vento ir mais para o vento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Mostrei o decorrer dessa semana inteira da gente trabalhando. Gastamos uma semana e dois dias nesse carro. E hoje nós vamos entregar para o cliente. Não, ele mostrou que a gente tinha que ter gravado antes. Vamos lá, códigos de erros. Não vou apagar. Vamos ver se vai mostrar algum código de erro. Não, não tem mais código de erros. Códigos armazenados, vamos ver se tem alguma coisa. Não há códigos armazenados no módulo. Ok, códigos pendentes. Nenhum código pendente está armazenado no módulo. Isso aí. Antes nós tínhamos quatro códigos de falha. Agora não tem nenhum. Agora não tem nenhum. Agora também. Agora é assim, ó. Deu a partida lá, ó. Luz de injeção. Não tem mais a luzinha de injeção lá acesa. E o carro é funcionando redondinho. Redondinho, redondinho. É isso aí. Não tem mais a luzinha de distância. Ok. Obrigado.